Há muito tempo você está no meu caminho, como eu posso esquecer? A beleza é você menina, no seu jeito de olhar O sucesso é você menina, menina, no seu modo de andar A alegria é você menina, no sorriso que dá Vendaval por amor, menina, menina Todos querem te amar Ei vento, vento, vento no mar Te segura no balanço pro vento, não te levar Ei vento, vento, vento no mar Te segura no balanço pro vento, não te levar Já sei que não vai ter gel Para poder te conquistar Ai puta perra Urala, é que cabrona Que te ibas a ver o vídeo Que te ibas a ver o vídeo Obrigado.